Eu sou o Amistão, se as ideias passarão, mas a palavra não passará, se as ideias passarão, mas a palavra não passará. Não, não, não passará, não, 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 não passará. Eu sou o Amistão, se as ideias passarão, mas a palavra não passará, se as ideias passarão, mas a palavra não passará. Eu sou o Amistão, se as ideias passarão, mas a palavra não passará. Não, não, não passará, não, 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 não passará.